Os Teus Olhos Eu viajo Nas entrelinhas do teu corpo existe uma fonte Pra chegar Até o teu coração me diz qual é a fonte Eu não consigo ficar normal Quando você olha pra mim Eu me sinto em outra dimensão Isso é sobrenatural Eu nunca fiquei assim De quando já estou entrei em suas mãos Os Teus Olhos São para os que alimentam esse meu desejo Se eu te vejo Se eu te vejo A minha boca fica louca pra ganhar meus beijos Eu viajo Nas entrelinhas do teu corpo existe uma fonte Pra chegar Até o teu coração me diz qual é a fonte Eu não consigo ficar normal Quando você olha pra mim Eu me sinto em outra dimensão Isso é sobrenatural Eu nunca fiquei assim De quando já estou entregue em suas mãos Os Teus Olhos Os Teus Olhos São planos que alimentam esse meu desejo Se eu te vejo Se eu te vejo Se eu te vejo Se eu te vejo A minha boca fica louca pra ganhar teus beijos Eu não consigo ficar normal Quando você olha pra ganhar teus beijos Eu me sinto em outra dimensão Isso é sobrenatural Eu nunca fiquei assim De quando já estou entregue em suas mãos Os Teus Olhos Os Teus Olhos Os Teus Olhos Música